Ei, ei, da higienização VipClean? É. Eu tô precisando de higienizar o meu colchão aqui. Quanto é que é? 250. 250 é só uma coisa básica mesmo, um negócio rapidinho. Não vai demorar cinco minutos. Mano, então vou avaliar rapidinho, tá bom? Tá bom. Beleza, tchau. Entra aí, rapaz, não é para a bagunça não. Então, mano, que diabo que aconteceu aqui nessa casa? Tu é doido? Eu passei por um furacão aqui. Moleque, eu não acredito que esses colchões não, que ele quer que eu dê uma esterilizada. Tu é laser. É esse colchão. Esse aqui. E esse aqui de baixo. Tem jeito? Esse aqui também? Também. Mano, tu já merendou, mano? Abraça, tu é doido. Me chamou aqui para esse cativeiro para higienizar essas duas camas, esse colchão. Mano, da cor que tá esses colchões aí, é só um milagre de Deus mesmo. Ainda veio me perguntar se tem jeito. Tem. Ajunta tudo e joga tudo.